E aí camboi do YouTube pão de queijo e vamos embora uma lina sai com o guia a gente veio aqui na jaqueta nova a jaqueta é boa viu velho Acabei de postar no Instagram e a a nova a nova Z900 bicho 2017 porra meu irmão tá bonita vamos ver aí a bicha tá bonita Vamos ali na cycle gear E aí 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 Trânsito da porra, bicho A jaqueta é boa para andar no verão Ela entra muito ar Ela refresca Aí, Marcelo, pão de queijo Eu tenho um Dessa cor Ele não entendeu Ele não entendeu Ele não entendeu Ele não entendeu Ele já não deixa a gente pegar o corredor Então tem que se fuder aqui atrás dos carros É a gente tem que se fuder aqui atrás dos carros Nossa, velho, postezinha GT3 Quase laranja, passo do lado esquerdo Então tem que se fuder aqui atrás dos carros Ele não entendeu Ah, é a gente tem que ir embora Isley shut. Na nossa menina, que é isso aí menina, mudança é, tacar molesta bicho, lá atrás do carro velho, no vidro. Panela, chapéu, cadeira, roupa, tudo misturado, foi despejado, esse foi despejado, tá mudando o que ele quer fazer, ele vai rodear. E aí 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 É isso aí. Nossa, polícia ali, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu dei uma barrufada no lado do carro da polícia, velho. Nossa, senhora. Rapaz, eu dei uma barrufada do lado do carro da polícia. Eu disse, não, agora eu vim atrás. Agora eu vim atrás. Eu vivo aí. Eu digo, nossa, velho. O cara ficou, vai, empina, empina. Aí eu digo, porra, meu irmão. Eu engoli a corda do cara.